galera que fala leokawani hoje que trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal gente free fire nesse vídeo que nós vamos jogar aqui um arranque vamos tentar recuperar o platina 2 tentar recuperar aqui já de cara aqui gente eu vou compartilhar aqui um vídeo vou entrar aqui no arranqueada na sala daqui a pouco eu volto com vocês voltei aqui gente escolheu um lugar para cair lá na pete a zona bolada e eu tô gastando meu scanner tudo aqui né e sem problemas caraca gente se liga se liga no maluco e o cara lá tô fazendo amizade e eu é a e não ganha não é que eu tirei e eu sei que tem que deitar caraca ele fica lá no canto dele fica aqui no meio você é bugado eu sou bugado É o carinha chegando perto. Mata aí, moço. Quem matar, deixa o bichinho. Ele bate da sua, vai dar. Você não entende como é que faz amizade no free fire, não? Sabe, eu sei, moço, mas é porque eu não tenho paciência, né? Eu tô salgando aqui o vídeo. Macilão. Macilão. Eu matei. Por quê? Ele te deu soco? Ele deu. Falei? Tá, tá, isso aí. Mano, mais um tiro, você ganha um. Mas agora já era. Pra sair daqui, você tem que ficar com 200. Você pula da placa, você fica com 10 de vida. Agora já era pra mim. Mas no luxo e veio dele, não veio nada, né? Aqui. Ah, então você já pegou, já. Ele tava com aquela caixinha. Eu vou ficar upando meu pet. Então como é que faz, né? Você vai usando o último emote deles na partida. Aí vai aumentando a barrinha. Você tem que sair na ranqueada. O meu pet vai chegar no mapa aqui. Vai chegar no máximo só fazendo isso aqui. Eu queria cair lá em cima, né? Mas como caiu outro cara aqui comigo e ele foi tra... Isso aí? Peraí. Ferrou. Por quê? Usei dois kits, mas mesmo assim não vai dar. Eu morro se eu cair daqui. Tira 190 de dano. Tô com 175. Vai pular, vai que vai me dar sorte. Se eu ficar aí não vai deitado. Você vai morrer de qualquer jeito. Se eu ficar aí em cima. Tô na safe. Ai, ai. Eu peguei safe, sabe por quê? Tô no meio do mapa. E também a primeira safe é grande. Que nem aqui, ó. Aqui também é praticamente meio do mapa. E também pega safe. Pode garantir. Em meio do mapa, você cair num lugar alto. Pode... Pode ter com a certeza que é safe. O meu tá entrando aqui. Então, pode dar uma partida. Mas eu já me entendi. Bela, gente. Eu vou dar um cortezinho aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. É só, gente. Taquei aqui o nosso chamar droga. Vamos pegar aqui um loot da hora. Tomara que venha kit, né? Ó, o zona segura tá diminuindo. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo de cair. Eu consegui o lootar. Mano, recarreguei em diamante. Eu tenho que recarregar. Não! Não! Ok. Caiu lá embaixo. Cadê? Pô ali em cima. Não vi, gente. Dezenove lugar. E eu coloquei daqui tudo? Não. O próximo que eu vou colocar é a camisa do Mário. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu trisquinho pra platina é doido, gente. Caraca. Você vai ter uma trisca platina. Eu vou levar o ruim. Eu vou levar o ruim. Eu vou levar o rappelle. Táateni no próximo, gente. Eu vou levar o RIGHT.